É um prazer estar com vocês aqui. Nós vamos então falar sobre a importância do uso de todos os ebuínos P.O. para a pecuária brasileira. A gente sabe toda a história da pecuária do Brasil, 500 anos de colonização, nós não tínhamos bovinos no Brasil, e esses bovinos chegaram inicialmente em 1530, e o gado zebuíno chegou em 1878, das primeiras importações da Índia. Então, nós vamos abordar esse assunto colocando... Falando sobre a BCZ, começando falando sobre a BCZ, é sempre importante lembrar a missão da BCZ, que é contribuir para o aumento sustentável da produção de carne e de leite através do registro genealógico. A BCZ é uma delegada do Ministério da Agricultura para realizar o registro genealógico das raças ebuínas no Brasil, o melhoramento genético das raças ebuínas e a promoção das raças ebuínas no Brasil. Aí a gente aborda números da pecuária brasileira atualmente, dados da BIEC, são 214 milhões de cabeças de bovinos, é o maior rebanho comercial do mundo, abatidas anualmente 44 milhões de cabeças, e, recentemente, ultrapassamos as 10 milhões de toneladas produzidas. Nós abatíamos em torno de 9 milhões de toneladas, reproduzíamos 9 milhões de toneladas equivalente a carcaça e ultrapassamos as 10 milhões. O país maior produtor mundial é os Estados Unidos, com mais de 12 milhões, mas nós temos certeza que, no andar que nós temos vindo, com tecnologia e genética, conseguiremos ultrapassar os Estados Unidos dentro de alguns anos. E, ali à direita, a gente tem aqui 8,7 milhões de toneladas consumidas no mercado interno e 2,2 exportadas. Então, é importante frisar que a exportação tem crescido, mas o mercado interno continua absorvendo também uma boa parcela dessa carne. Aqui nós temos, então, 20% do que produzimos é exportado. E é sempre importante frisar que o Brasil, na década de 70, era um país importador de carne. Hoje somos os maiores exportadores mundiais e tendo tranquilamente a segurança alimentar e a carne num preço justo e acessível para a maioria dos brasileiros. Esse gráfico mostra a tendência de crescimento, os números aqui estão pequenos, mas a gente vai aumentar na próxima tela e eles aumentam. Então, mostra a parte do... Na primeira coluna, nós temos as toneladas do ano 2000 ao ano de 2019, então, são 20 anos de acompanhamento. Nessa terceira coluna, o valor de exportação e o preço por tonelada exportada. Nesse gráfico, a gente visualiza com maior nitidez. Então, a gente teve, em 20 anos, no volume de toneladas exportadas, nós crescemos 421%. Então, é muito importante a gente frisar essa evolução que se deve aos pecuaristas brasileiros, aos técnicos que trabalham na área e às entidades, ao Ministério da Agricultura, às associações de raça, às secretarias estaduais e municipais, aos órgãos de extensão rural, principalmente, de defesa sanitária, que têm mostrado esse potencial de crescimento aqui em valores de 7,6 milhões de dólares exportados, um crescimento de 816% e o valor da tonelada, equivalente a carcaça, em dólar, um crescimento, então, de 75%. Então, isso nos dá uma perspectiva muito favorável. Quer dizer, podemos continuar intensificando a produção, podemos continuar trabalhando com gestão, porque temos um mercado garantido à frente. Então, no caso do Progenética, qual a importância do Progenética, do Programa de Melhoria da Qualidade Genética do Rebanho Bovino Brasileiro? É sempre importante frisar, o programa começou em 2006, através da Secretaria de Estado de Minas Gerais, da EMATER Minas, do IMA, que é a Defesa Sanitária, e da IPAMIG, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, juntamente com a BCZ, idealizaram um programa que pudesse democratizar o acesso a reprodutores. Então, essa foi a política idealizada, que imediatamente o governo de Minas tornou política pública, já em 2007, e aí foram outros estados adentrando, implantando o programa, e hoje nós estamos em 23 unidades da federação. Quando a gente fala de Progenética, que é o uso dos touros, nós não podemos deixar de comparar com a inseminação artificial. A inseminação artificial é um método de maior avanço para o melhoramento genético. É onde a gente consegue, com um reprodutor, nós conseguimos fazer 100, 200, mil filhos de um reprodutor em um só ano, em vários estados e vários países. Então, a inseminação artificial realmente é uma tecnologia, de altíssima importância para o melhoramento genético. Mas, acompanhando esse gráfico, até 2018, a inseminação artificial no Brasil nunca tinha ultrapassado 12% do rebanho bovino. Então, nós tínhamos aqui 11,9% em 2018. Isso dado das vias. As centrais de inseminação têm feito um trabalho muito bom. Hoje, a equipe de campo da centrais de inseminação são todos profissionais formados, competentes, e que têm feito um trabalho importante para a pecuária. Houve, então, um incremento bom nesse ano de 2019. Passou-se, então, a atingir 14,5% do rebanho. Mas é importante frisar que, no Brasil, e em outros poucos países, o percentual que se insemina no Brasil mais é de gado de corte. não é de gado de leite. Então, isso se deve a tecnologias e se trabalha com rebanhos maiores. Na maioria dos países mais evoluídos, de primeiro mundo, que tem uma pecuária leiteira avançada, o índice de inseminação é maior no gado leiteiro. Então, nós temos um ponto de vista, um fato diferente ali no Brasil. Então, a gente vai frisar essa parte da inseminação, esse número de doses vendidas e matrizes inseminadas, para a gente falar da importância dos touros nesse próximo quadro. Eu começo aqui com o rebanho bovino brasileiro, segundo o IBGE, com o número de fêmeas aptas à reprodução, segundo a ASBIA, no ano de 2019. Nós tivemos, então, segundo a ASBIA também, 16 milhões de doses comercializadas e o cálculo que a ASBIA faz para quantas fêmeas foram freens, se tornaram freens, em cima de 1,2 doses por vaca de corte e 2,5 doses por vaca de leite. Então, nós tivemos 12 milhões, quase 13 milhões de matrizes freens por inseminação artificial. Então, 80 milhões, menos essas 13 milhões, nós temos, então, 67 milhões de matrizes bovinas no Brasil que precisam de touros para emprenhar. Então, a gente passa para o quadro seguinte, onde a gente tem, então, as 67 milhões de matrizes que estão em monta natural, isso a gente dividindo um para 30, um touro para 30 matrizes e entendendo que esse touro, que os touros teriam seis anos de vida útil, né? Existe uma discussão de cinco, de seis anos, sabemos que as raças exóticas que não são adaptadas ao Brasil, elas não aguentam esse período, então, nós vamos estar trabalhando aqui com seis anos de vida útil para o touro. Então, nós demandaríamos 2 milhões e 200 mil touros no Brasil, dividindo por seis anos, anualmente, nós precisaríamos de uma reposição de 360 mil touros. Então, a reposição anual do Brasil, nós precisaríamos de 360 mil touros. Quantos touros são comercializados no Brasil? Essa é uma pergunta difícil de responder. Nós temos, então, a DBO, através do anuário, o DBO, que ele, opa, voltou, desculpa, avançou, né? Voltando, então, a esse quadro, a DBO anuncia todo ano, através dos animais vendidos em leilão. Então, no ano de 2019, foram vendidos em leilão 40 mil e 500 touros. Quantos touros registrados são vendidos nas fazendas? Infelizmente, nós também não temos essa informação. Então, aqui, nós vamos fazer uma análise de cálculo de quantos touros são registrados, entram no mercado anualmente. Então, nós temos 40 mil e 500 touros vendidos em leilão. Nós entendemos que seria esse mesmo número vendido nas fazendas, 40 mil e 500 touros. No Progenética, nas feiras de touros, foram mil e poucos touros vendidos. e nos leilões foram 4 mil touros vendidos. Então, nós temos 5 mil touros vendidos no Progenética. Somando, então, vendidos em leilões, comercializados nas fazendas e vendidos através do Progenética, nós foram vendidos no ano de 2019, 86 mil touros. A gente, multiplicando isso por seis anos, entendendo que esses touros teriam seis anos de vida útil e que a gente repetiria esse número por seis anos, nós conseguiríamos, então, colocar no mercado 516 mil touros registrados. Esses touros cobrindo 30 vacas, nós conseguiríamos, então, emprenhar 15 mil e 490 mil vacas. E somadas as 12 mil e 900 mil prêmios por inseminação, chegaríamos a 28 mil e 400 vacas prêmios por tecnologia, seja inseminação ou monta natural. Mas nós tínhamos, lembrando, 80 milhões de matrizes, menos as 28 e 400, 51 milhões e 800 mil vacas ou 64,5% das matrizes bovinas brasileiras são cobertas por boi comum. Então, isso é o importante, esse é o agravante que a gente gostaria de levantar como testemunho, como realidade do país, o altíssimo percentual de matrizes que são cobertas por boi comum. Então, como que nós podemos comparar, podemos achar que, comparar, por exemplo, com a agricultura, quem, em sã consciência, aceitaria colher um espigre de milho, tirar os caroços e plantar na lavoura? Quem pegaria uma cultura de soja com esses grãos de soja para usar no plantio? Da mesma forma, uma muda de café, uma muda de cana, quer dizer, ninguém usa isso. Se compra semente, se compra mudas com tecnologia para ter uma produtividade crescente e aí a nossa agricultura em auge como nós estamos atualmente. Como que a nossa pecuária concorre com essa agricultura de igual para igual se nós ainda usamos quase 65% dos touros como boi de boiada, touros sem genealogia conhecida, touros sem uma informação confiável de genealogia. Então, aí é o ponto que a gente vê a importância do progenética e a gente continua, então, a apresentação. Por que nós, na ABCZ, defendemos o touro P.O.? Os touros P.O., como todos nós sabemos, é um padrão, que tem um padrão racial. Nessa foto, por exemplo, nós temos um touro G.I., ele não é apenas G.I., porque tem a orelha em forma de gavião, porque tem a fronte ultra-convexa, porque tem a satélite de tal forma, o castro, os pretos, não é apenas isso. É que, na seleção, para termos esse biotipo, para termos esse animal, que a gente visualiza ele como G.I., visualiza como Brahma, como Guzerá, como Indubrasil ou qualquer outra raça zebuína, eles tiveram um critério de seleção penotípica, mas tiveram também um critério de seleção para habilidade materna, para desempenho em ganho de peso, para desempenho em acabamento de carcaça, seja o crescimento da área do olho de lombo ou a gordura que protege. Então, todo mundo, é muito simples a gente entender que quando uma pessoa, lá atrás, quando não tínhamos a tecnologia, os criadores do início do século XX, os técnicos que trabalhavam nessas fazendas no início do século XX, eles não tinham informações zootécnicas de literatura para ler sobre o zebu, mas eles não escolhiam o touro filho de uma vaca pouco leiteira para ser o reprodutor, eles não escolhiam um bezerro filho de uma vaca brava para ser o reprodutor, então, quer dizer, eles não escolhiam o filho de uma vaca que tinha problema de aprumo para ser o reprodutor, então, quer dizer, foi feita uma seleção assertiva pelos criadores e quando nós entramos com os programas de melhoramento, se aperfeiçoou mais características que podiam ser selecionadas, então, além do fenótipo que a gente vê, a pelagem, o formato da cabeça, a forma de andar, os cascos, os aprumos, nós temos a certeza que quando nós temos a seleção desse animal de leiteiro e que houve o controle leiteiro de suas filhas, que houve a identificação de animais mais produtivos para a característica leiteira, quando nós usarmos essa genética, nós vamos ter uma transmissão com muito mais segurança, né, nós temos, então, aqui, uma padronização da produção, ele é um animal puro, nós sabemos que a maior parte das matrizes que vão ser cobertas são matrizes mestiças que não têm um padrão racial, então, nós temos a pureza desse touro P.O., né, nós temos um acúmulo de uma genética melhoradora, não apenas pela parte fenotípica, né, o exterior do animal, mas também pelas, pelas, todas as características que vieram na seleção de dezenas, centenas de anos que nós temos nessas raças egoínas. Então, nós temos uma segurança de dar uma bezerrada muito parecida, tá aqui, né, todas, com certeza, as vacas são mestiças e a gente visualiza que esses bezerros são muito iguais. Nos dá uma previsibilidade, nós temos como imaginar o que vai nascer com uma segurança, uma assertividade de como vai nascer essa bezerrada. E nós temos ganhos permanentes, porque essa genética inserida no rebanho, ela é uma genética acumulativa, né, nós vamos ter, então, no caso do gileiteiro, tênis mais leiteiras, trazer um segundo touro positivo, né, um terceiro touro, um quarto touro, quer dizer, nessa quarta geração, com certeza, as filhas serão muito mais leiteiras do que as filhas daquele primeiro touro usado, ou filhas de um touro sem genealogia conhecida. E poderemos reter as novilhas, né, não só o ganho de peso, no caso das raças de corte, onde teremos desejos mais pesados, que vão para o abate mais rápido, né, mas nós teremos também fêmeas que poderão substituir as nossas vacas com muito melhor qualidade. No caso aqui, um touro da raça melória, a vacada, branca também, né, nós temos com esse touro, quando a gente compara a importância de um touro com uma vaca, né, é lógico, se for um touro e uma vaca, nós temos 50% de transmissão genética, mas quando a gente compara um touro com 25 vacas, que é o número de filhas que ele vai fazer, a importância dele cresce para 75%, e quanto mais a gente aumenta o número de vacas, mais a gente pode crescer a importância dessa mudança genética que o touro insere no rebanho, né, podendo chegar a 88%. Então, a segurança que a gente tem em afirmar que se nós usamos um touro sem genealogia conhecida, e nós não sabemos o que ele vai transmitir, a probabilidade de nós não termos uma evolução genética no rebanho é muito grande. Então, aí a importância de trabalhar com touros PO, com origem conhecida, com avaliação genética, para que a gente possa ter uma maior previsibilidade, uma maior padronização dos bezerros, uma maior transmissão de genes de qualidade que a gente quer incrementar no nosso processo seletivo. e aí a gente mostra o que é o progenético. Partimos de uma seleção de animais PO, animais que trabalham no processo de seleção, em que trabalham com estação de monta, seleção reprodutiva, seleção por habilidade materna, seleção por ganho de peso, seleção por característica de carcaça, por temperamento, e a gente vai para o rebanho comercial, aumentando a produtividade com qualidade de carne e de leite. Então, esse é o objetivo do progenético, democratizar o acesso à genética e aumentá-los a produção com qualidade de carne e de leite ao rebanho. E quais são as regras para o touro participar do progenético? Primeiro, os touros precisam ser PO, precisam ter o RGD, que é o Registro Genealógico Definitivo. Na DCZ, os animais recebem dois registros. O bezerro, quando está ao pé da vaca, ele recebe o Registro Genealógico de Nascimento, que é o caranguejo na face esquerda. E quando ele está na idade reprodutiva, ele recebe uma segunda avaliação e aí, já como um reprodutor, o olho já é para um reprodutor, ele tem que ter um padrão racial, não pode ter defeito de aprumo, defeito reprodutivo, um desempenho compatível com o regime alimentar que ele está sendo submetido e nós acreditarmos que ele possa transmitir essas características aos seus filhos. Então, ele recebe o Registro Genealógico Definitivo. Para participar do progenético, ele precisa ter o exame andrológico positivo, então, é uma grande garantia. Nós temos no Brasil um índice altíssimo dos toros que estão na bacada com algum problema reprodutivo, seja um problema completo, que ele não empreende de jeito nenhum, ou um problema parcial. Então, o andrológico dá para nós uma garantia que ele está perto no momento em que ele está sendo comercializado. E a idade máxima dos toros serem ofertados no progenético são 42 meses, três anos e meio, onde a gente tenha certeza que esse toro vai poder servir no rebanho por pelo menos seis anos como média. E também os exames negativos para brucellose e tuberculose. Nos estados do Espírito Santo de Minas Gerais, como foram implementados há mais tempo, hoje já se é obrigatório participar de um programa de melhoramento genético e ter a avaliação genética desses toros. hoje ela pode ser positiva, pode ser também negativa, o criador fica ciente e ele escolhe o animal, ele tem o direito da escolha do animal, mas já é obrigatório o programa de melhoramento genético. Então, a gente, com o tempo, com o andar do programa implementado e funcionando nos estados, a gente vai aumentando as assertividades, vamos adotando mais características, corrigindo os pontos falhos e aperfeiçoando, aperfeiçoando é a palavra que estava me faltando, nós vamos aperfeiçoando o programa em cada estado. Onde a gente pode encontrar os touros do padrão progenético? Então, nós temos as feiras de touros, os leilões cancelados pelo Progenética e o Progenética online. Então, em primeira instância, a gente vai mostrar as feiras onde os touros vão, eles não são preparados, não são mansos de cabreço, os animais são apenas preparados para colocar uma certa gordura porque quando os animais viajam, saem da fazenda, toda a maioria das vezes, saem a primeira vez da fazenda, ele estressa, ele sente o ambiente, ele não come, então é importante esse animal ser amansado em casa, uns 60 dias, com manejo, aprendendo a comer no pocho, para quando ele for para esse ambiente estranho, que é a feira, ele não sinta muito, não emagreça muito em coma e fica de um formato apresentável. Então, nas feiras, a gente tem uma oferta bastante ampla, são vários criadores, os vendedores de várias raças e tem aos compradores o direito da livre escolha e da livre negociação. Aqui nós temos um exemplo da livre negociação, comprador e vendedor conversando, discutindo, falando sobre pecuária e sobre melhoramento genético. Então, as feiras, quando elas são programadas para acontecer, o primeiro passo que a gente sugere são reuniões, onde aqui nós temos a técnica da BCZ, dois técnicos, geralmente o presidente do sindicato, uma pessoa da extensão rural, da defesa sanitária, da prefeitura, então, se discute o que vai ser feito, nós temos, então, um checklist, aqui, talvez tenha ficado pequeno, mas nesse checklist é importante identificar funções, delegar funções, estipular prazos, porque nós vamos fazer um convite, nós vamos fazer anúncio em rádio, nós vamos fazer vídeos para divulgação do evento, os criadores que vão vender precisam saber qual a raça que é demandada naquele município, então, tem que ter um trabalho por parte da extensão rural daqueles que estão organizando e do sindicato rural também, estão organizando a feira, quais são as raças que tem demanda e qual é o número de touros que teria chance de ser comercializado, então, é muito importante nós termos isso muito, muito firme, né, existe demanda para a raça A, B e C, os criadores que comprariam os animais da raça A são o fulano, o beltrano e o ciclano, os que comprariam a outra raça seriam, né, então, é muito importante isso estar identificado, né, porque não pode deslocar um animal de uma cidade 200, 300 quilômetros sem saber se vai vender, então, a feira precisa ter todo esse trabalho do levantamento de demanda, do envolvimento dos parceiros como todos, né, de uma divulgação nos municípios vizinhos para que tenhamos uma efetividade e a concretização do negócio. Então, a gente geralmente faz seminários também, que são palestras falando para o público, apresentando o que é o progenética, apresentando as raças herbuínas, mostrando como que acontece as comercializações e, nesses seminários, também pode ser falado de diferentes pontos, né, de importante para cada local sobre defesa sanitária, sobre extensão rural, sobre vacinação, momento de vacinação, então o seminário é muito importante que seja estimulado e a gente consiga fazer sempre o prévio à feira. Os dias de campo também são muito importantes para nós, né, porque uma imagem vale mais do que mil palavras. A gente precisa dizer que essas vacas buzerás são mansas? Olha a despreocupação dessas pessoas andando, quer dizer, se tivesse alguma vaca brava aqui, as pessoas não estavam aqui tão despreocupadas. E quando a gente vai para dentro de uma fazenda, nós estamos mostrando os pontos fortes daquilo que nós temos que aprender naquela fazenda e o que a gente não conseguiria trazer daquela fazenda para a nossa propriedade, o que não seria interessante ser implementado por custo ou por tecnologia já ultrapassada. Então, os dias de campo também são muito importantes para a gente poder mostrar no campo o que nós estamos falando. Então, os dias de campo podem ser em fazendas de gado puro, como podem ser em fazendas que utilizam os touros P.O. na vacada, seja de corte ou de leite. Os agentes bancários também são importantíssimos. Nós sabemos que nós temos recursos dos bancos, seja financiamento rural, seja custeio, mas o financiamento é muito importante. Então, a interação com os agentes financeiros é importantíssima para nós sabermos quais as linhas de crédito que têm acontecido, o que é preciso, o prazo para atualização de cadastro, o que é preciso para nós conseguirmos adquirir os touros e outras linhas de crédito que são passíveis de ser financiadas e que ajudam na atividade do desenvolvimento da pecuária. A extensão rural é o pilar principal para o programa. Aqui é uma reunião que nós tivemos com a EMATER Minas, com os coordenadores, gerentes e coordenadores da EMATER de Minas Gerais e onde flui muito bem. Em Minas Gerais, nós podemos dizer que a EPAMIG tem um trabalho fantástico de pesquisa, a EMATER Minas transfere essa tecnologia e o progenético aqui funciona muito bem exatamente porque nós visualizamos ele como uma ferramenta, além de ser uma política pública estadual, é uma ferramenta de melhoria da qualidade de vida, é uma ferramenta de inclusão social. Nós conseguimos inserir mais produtores apenas com a compra de touro, como nós vamos poder mostrar à frente, a inserção desse produtor numa atividade lucrativa. A outra forma de comercialização do progenético são os leilões chancelados. Então, os leilões chancelados são aqueles que atendem ao regulamento. RGD, exame andrológico, exame sanitário. E nos leilões nós temos uma oferta muito maior de touro. Como nesse evento que está sendo virtual, onde a gente está fazendo a palestra à distância, os leilões virtuais nos permitem, como nesse caso aqui, são 250 touros, aqui outro leilão com 250 touros, leilão com 180 touros, quer dizer, uma oferta muito maior onde a gente pode assistir de casa ou de um local onde a gente junte um grupo de amigos e a gente possa receber previamente o catálogo dos animais, muitas vezes os filmes dos animais, escolhermos esses animais, no caso da extensão rural, indicar aos produtores essa genética que pode ser adquirida e o produtor acompanha. Outra coisa, muitos dos leilões têm um crédito já pré-aprovado, já vai dividido em 20 vezes, em 30 parcelas, então a gente já tem uma maior facilidade de adquirir aquele touro e a grande maioria desses leilões eles entregam um touro na nossa cidade ou até na nossa fazenda, então é uma comodidade que nesse momento que a gente vive particularmente, os leilões virtuais têm acontecido e têm sido muito bons, porque permite que a gente adquira um touro em qualquer região do país, nós temos genética de qualidade em todo o país e recebamos esse touro em casa. A terceira modalidade é o Progenética Online, esse aqui é o site da BCZ, onde a gente entra no site da BCZ, abcz.org.br, clica em Progenética e visualiza esse mapa. Tem outras informações que a gente pode acessar, mas se nós clicarmos em cima do mapa, vai abrir para nós uma disponibilidade de touro que a gente pode pesquisar. A BCZ recentemente levou para a palma da mão através desse ABCZ Móvel, esse aplicativo que todos podem baixar, o aplicativo ABCZ Móvel, que funciona para pesquisarmos aqui em consulta qualquer animal que tenha registro na BCZ, nós temos como visualizar a genealogíria e a avaliação genética desse animal com as feiras e as ofertas de touros pelo Brasil. Então, aqui nós queremos ver touro progenética, aqui as feiras e as ofertas. Eu vou entrar apenas nas ofertas, aqui o número está um pouco defasado, está 450, mas hoje nós temos mais de 650 touros ofertados. Eu quero comprar touro, então, da raça Nelore no estado do Tocantins. Hoje nós temos 56 touros em oferta, é a pitidão de leite, ou de corte, se eu tivesse com a raça Gir, Buzerá ou Cinde, eu teria a pitidão leiteira, que eu poderia clicar nessa informação e apareceriam para mim os touros com a pitidão leiteira. O exemplo que nós vamos seguir é com a raça Nelore, então, no estado do Tocantins. Aparece para mim, então, são nove criadores, eu tenho 56 touros e aí a gente está aqui nesse primeiro criador que aparece por ordem alfabete, nós vamos aproveitar para usá-lo como exemplo, a agropecuária corre do meio, ele tem nove touros que atendem ao regulamento, todos os touros que estão no aplicativo ABCZ Mob ou no site da ABCZ, eles atendem ao regulamento, eles têm idade até 42 meses e eles têm o registro genealógico definitivo. Clicando aqui aparece os touros do criador, então, eu estou nesse segundo touro, eu gostei aqui do pedigree desse touro, quero visualizar, eu vou nessa lupa, vou clicar nessa lupa e vai abrir para mim diferentes informações. A parte do vendedor, eu quero saber do vendedor, como que eu contato o vendedor, está ali, confia no touro, onde que a gente está pesquisando. então, aí os dados do vendedor, né? Voltando à informação, eu vou pesquisar a genealogia do animal, então, está aqui o pai, os avós e bisavós desse animal. E eu também tenho como pesquisar a avaliação genética desse animal. Então, são informações variadas que nos dão uma total garantia do que nós estamos olhando e pesquisando. Então, eu estou olhando esse touro, gostei do touro, né? Eu quero comprar esse touro, então, eu sendo cliente do Banco do Brasil, desculpa, eu vou poder, dessa tela, migrar para a minha conta do Banco do Brasil, no meu telefone, no meu aplicativo, né? Eu vou entrar, então, na minha conta e vou fazer uma simulação de compra. Eu vou acrescentar aqui a série única do animal, aliás, a série única já está aqui, a série única que eu estava pesquisando no site, no aplicativo ABCZ Modeling, vou inserir um animal, eu posso inserir mais de um animal, né? Confirmo, nesse caso, vamos trabalhar apenas um touro, eu estou comprando apenas um touro, me aparece lá o que eu quero financiar, me pede o valor do animal, eu vou inserir, então o valor, eu vou inserir, se eu financio 100%, 80%, quanto eu quero financiar, aonde está localizado, né? Esse animal e se é uma feira ou um evento, um leilão, por exemplo. Então, eu insiro o valor do reprodutor, Está lá, vou financiar 100% dele, é em Minas Gerais, vamos simular, aparece, então, para mim o valor que eu estou simulando, o valor, a taxa de juros que vai ser implementada, é muito importante que a gente, nesse momento, tenha ido primeiro na agência bancária, tenha conversado com o gerente do banco para atualizar o cadastro, para saber as linhas de crédito, para saber o limite, a taxa de juros, para que quando a gente faça essa simulação, seja dentro do combinado com o gerente do banco. Então, aqui nós temos um prazo de 60 meses, carência de 12 meses, então, o valor da primeira parcela aparece ali, no caso seria em dezembro de 2021, a primeira parcela, e lá as outras quatro parcelas, desculpe, a primeira parcela de 2021, 2022, 2023, 2024, a simulação de compra aqui. Então, eu concordo, isso já estava combinado com o gerente, aí aqui eu vou dizer que eu li e aceito o que está escrito e vou enviar uma proposta ao meu gerente. Então, lá o gerente recebeu a proposta, eu estou fazendo isso pelo telefone e ele pede para que eu me dirija à agência com o certificado do animal, com a nota fiscal e o projeto que eu já tinha apresentado anteriormente quando estava na intenção de fazer a aquisição do reprodutor. então, frisamos, são três alternativas de venda do Progenética, as feiras, os leilões cancelados e o Progenética online, essa alternativa virtual. Passando para esses slides, nós mostramos o ano onde começou o Progenética no estado de Minas Gerais em 2006, onde nós realizamos três feiras e aqui no último ano, em 2019, onde nós realizamos 100 feiras em mais de 20 estados pelo país. Aqui, nós não tínhamos leilão cancelado ainda, em 2019, nós já fizemos 70 leilões cancelados e somando feiras e leilões, desde 2017, a gente já comercializa mais de 5 mil touros nas duas modalidades e nas feiras, a partir de 2018, nós já ultrapassamos mil touros comercializados. Então, isso é um impacto representativo que a gente está promovendo na pecuária de pequenos e médios produtores. As estratégias de uso dos touros péus. Quando a gente vai comprar um touro, nós temos que saber o que nós queremos usar, para que nós queremos esse touro. Então, nós temos, eu sou produtor de leite e quero produzir bezerras para recorrer minhas fêmeas de leite. Então, eu vou buscar um touro com aptidão leiteira. Touro que tenha informação de lactação das suas mães e avós, que tenha um pai provado, que tenha uma TPI, uma DEP projetada para ele, para a produção de leite. Então, quanto mais informação eu tiver, mais segurança eu vou ter que as minhas filhas, que as filhas desse touro vão ser leiteiras. Aqui em Minas Gerais, em boa parte do Brasil, nós temos uma atividade, a atividade leiteira, ela tem uma ação também, que é a produção de bezerros de corte, de bezerros de qualidade. Então, isso, a IPAMIG tem uma pesquisa, vários trabalhos de pesquisa que mostram a lucratividade dessa forma de trabalho e a EMATER hoje leva isso aos produtores com muita facilidade. Então, é uma rotina. Nós chegamos a dizer que 60% dos rebanhos mineiros produtores de leite trabalham com essa modalidade que nos dá e dá ao produtor uma diversidade de renda. Ele tem a renda do leite dele produzido mensalmente e ele tem a renda semestral ou anual com a venda de bezerros. As vantagens de usar esse touro, comparado o touro com a inseminação, nós temos a total confiança que nós temos um maior índice de freguês, maior número de bezerros, todos os P.O. Eles têm usado a hidrológica, eles são aptos à reprodução, que eles têm de buínos, uma capacidade de adaptação muito maior à resistência ao calor, ao carrafato. Então, ele cobre muito mais, ele produz muito mais de bezerros. Então, nós diminuímos o intervalo entre partos. O índice de mortalidade desses bezerros é muito maior. Desculpa, o índice de mortalidade é muito menor. Os bezerros são mais ruxos, mais resistentes, a carrafato morrem menos. Então, para aquelas vacas que precisam do bezerro ao pé para ter a sua lactação completa, nós então temos mais lactações encerradas no tempo normal, um menor intervalo de par, uma maior produção de leite por vaca. Então, a atividade de utilizar um reprodutor de corte nos dá uma garantia de diversidade de renda e maior número de bezerros desmamados, melhor valor de venda, nós vamos falar sobre isso um pouco adiante. e uma terceira modalidade é a gente ter uma vacada de corte e trabalhar com o reprodutor puro, onde nós vamos ter maior padronização, maior segurança na fertilidade das fêmeas, nós vamos mostrar trabalhos onde comprovam isso que nós estamos falando, nós vamos ter uma segurança de como vão nascer esses bezerros e um maior valor agregado para o produto. Nós vamos citar dois exemplos. nesse então, só retornando aqui, nós temos quando a gente vai buscar um touro, nós temos três alternativas de uso. Eu preciso repor minhas fêmeas, leiteiras, então vou buscar um touro com aptidão leiteira. No caso desse rebanho leiteiro que utiliza o touro de corte, pode ficar a pergunta e como que eu faço para repor as minhas matrizes? Com o dinheiro da venda dos bezerros, macho e fêmea, nós vamos ao mercado, no momento, por exemplo, que o preço do leite está mais baixo, e faço a reposição com fêmeas em rebanhos que trabalham com a inseminação artificial, em rebanhos que trabalham com o FIV, e eu vou comprar matrizes que com maior segurança vão manter a minha produção de leite. E a terceira alternativa são rebanhos de corte, onde a gente trabalhando com touro P.O., nós vamos ter, com certeza, uma maior segurança na produção, um maior número de bezerros, e aí a gente vai mostrar nesse trabalho em seguida. Nesse trabalho, a gente cita a nossa colega, Tatiana Rosa Cunha, onde ela trabalhou em quatro fazendas, usou, trabalhou em 18 fazendas, desculpa, 18 fazendas, quatro, usavam reprodutores P.O. e 14 fazendas típicas, que tinham o mesmo sistema de produção, eram da mesma região, mas usavam o boi goiado, o boi comum, o boi mistício, ou aproveitavam o bezerro que nasceu, que era um pouco melhor do que a média, para ser o reprodutor, o famoso cabeceira de boiado. Então, o que ela encontrou no trabalho dela? Esse trabalho, então, teve um número expressivo, mais de 13 mil animais acompanhados, e a média dos rebanhos de pesa de esmama, que utilizaram o touro P.O. em azul, 226 quilos, contra quem usava o rebanho mistício, 180 quilos. A média da idade é de esmama, então, eles desmamaram todos com 7 meses e meio, 226 quilos, no rebanho comum, que usava touro comum, um pouco mais velho e mais leve. E aí, outras informações que a gente traz desse trabalho dela. Onde a gente vê o asterisco aqui, nessas três fazendas no estado do Pará e Maranhão, e tem também fazendas no Mato Grosso, que nós vamos mostrar em outros slides, essas três primeiras fazendas utilizou touro P.O. Então, observe o índice de nascimento, observe o período de vida útil dos reprodutores, a gente falou, nós estamos falando de touros ebuínos, então, nós temos oito anos de vida útil, comparada com esses outros dois rebanhos que não trabalhavam com touro P.O., menos vida útil. Relação de touro para vaca, também a gente tem que ter muita atenção e recomendar sempre, trabalhar entre 30 e 40, esses rebanhos do comum trabalhavam com um número maior. agora, a taxa de fertilidade, muito melhor no rebanho P.O. e o peso, número, desculpa, número de bezerros por touro, 215, 212, 207, contra o rebanho comum, que a gente não tem garantia de fertilidade, que a gente não tem seleção para essas características de aprumo, de desempenho, menor número de bezerros, também. olha o prejuízo na vida útil do reprodutor, no número de preenches, no percentual de preenches e dizer o que nasceu desses reprodutores utilizados. Nesse outro quadro, aqui, a maioria das fazendas de gado comum, apenas essa última aqui no Mato Grosso, com asterisco, que utiliza touro P.O. índice de nascimento ao ano, maior índice de nascimento contra essa irregularidade, é uma característica no gado comum, é uma irregularidade de produção. Nós temos, aqui nesse exemplo, relação igual de touro para vaca, taxa de fertilidade de 71%, como média no gado com touro comum, 83% quando vai para o touro P.O. Média de bezerros por touro, todos abaixo de 200 e 266 bezerros produzidos durante a vida útil desse reprodutor, que no caso aqui ele trabalhou por 8 anos. Então é muito importante a gente entender que quando a gente vai fazer a compra de um touro, quanto me vale esse touro? Eu tenho que saber quantos anos ele vai trabalhar, quantos bezerros ele vai produzir, porque se um touro produz 260 bezerros e um outro touro produz 136 bezerros, eles não podem ter o mesmo valor. Eu posso pagar muito mais nesse touro aqui porque ele vai me dar muito maior lucratividade. Então é importante nós entendermos, aí mostra no Brasil, não podemos deixar de frisar, a diferença das raças heboínas para as raças importadas, para as raças exóticas, não adaptadas ao Brasil, as raças de origem europeia ou sintéticas. elas não conseguem esse tempo de vida útil no solo brasileiro, nesse clima nosso, nas adversidades que nós temos, elas não conseguem produzir esse número de visíveis. Mais um exemplo, aqui na parte todas as fazendas trabalham com rebanho de P.O., sempre quando temos a ter isso, nesse trabalho aqui da Tatiana, que nós estamos usando como exemplo, em gado de corte, são fazendo esse trabalho com rebanho de P.O. Então, nós temos a idade ao primeiro parto, nós temos o intervalo entre partos, 11 meses, e a média embaixo de 11,25 meses. Essa idade ao primeiro parto vai nos mostrando que se a gente vai trabalhando com a genética melhoradora, nós vamos fixando genes melhoradores na população, o peso da desmama padronizado, então nós temos uma previsibilidade, nós temos uma previsão, nós temos como trabalhar com uma estimativa assertiva muito maior, número de bezerros produzidos por touro, então aqui a média de 226 quilos e 224 bezerros por touro, e todos na mesma idade a desmama. Quando a gente trabalha, então, passa a propriedade, que usaram todos os vestidos, as unidades modais, as unidades referência, que esse trabalho acompanhou e que a gente tem certeza disso acontecer em todo o Brasil, mas aqui no exemplo, o estado do Maranhão, Pará e Mato Grosso, 14 propriedades, como foi falado, nós temos o número de bezerros por touro diferente, nós tínhamos lá 225, olha como dá esse número aqui, o peso da desmama, a idade desmama, aqui de pereno, de 7 a 8 meses, o peso irregular, nós não temos uma segurança, é boi mistiço, é cabeceira de boiada, nós não temos segurança na resposta, nós não temos segurança no número de bezerros que vai nascer, e as filhas desses touros vão ter um intervalo entre partos, a intervalo entre partos da fazenda é muito pior, e na idade, desculpa, e na idade, o primeiro parto das filhas vai ser muito maior do que as 33 necessidades, aqui nós vamos somando características econômicas e financeiras que mostram que se não usa touro P.O., com certeza, é muito difícil ficar na atividade pecuária por muito tempo. E esses touros são acessíveis? Eu consigo comprar, eu consigo pagar um touro do Progenet? Então, nós vamos usar como exemplo o ano passado, o ano de 2019, onde nós fizemos 100 feiras e 70 leilões, foram vendidos mil touros e feiras, o valor médio dos touros nas feiras, R$ 7.135,00. Usando o preço CPI é médio do ano passado, de 2019, esses touros valeram 43,9 arrobas. Se a gente passar para o leilão, aqui o leilão, sempre lembrando que o preço é parcelado, mas a gente mantém o preço total, então dá 62 arrobas. Nas feiras, nós trabalhamos com 44 arrobas e a média dos anos anteriores é muito perto desse valor. Então, é importante nós entendermos. Se nós fizermos um cálculo para adquirirmos touros entre 40 e 60 arrobas, nós vamos estar comprando touros eficientes, longevos e que vamos ter lucratividade com atividade, como a gente vai mostrar aqui. Outras ações do Progenet, muito importantes que nós entendemos e fazemos em parceria com os órgãos de extensão, com a Secretaria de Estado, com a Defesa Sanitária e com os sindicatos rurais, são seminários, dias de campo e treinamento. Então, em 2019, nós fizemos 85 eventos e tivemos quase 7 mil participantes. Então, a transferência de tecnologia é importantíssima, é muito importante que nós continuamos a fazer essas ações. aqui, então, nós vamos falar do decetúrio para pequenos e médios produtores que podem trabalhar com gado de corte ou com gado leiteiro utilizando o doutor do céu. Esse trabalho foi feito pela FUNARB, Fundação Arthur Bernardes, ligada ao Universidade Federal de Missosa, foi uma solicitação da Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais, foi realizada no ano de 2017, no Triângulo Mineiro, onde se pesquisou propriedades que adquiriram touros do Progenética, então, a gente chama de grupo de tratamento, propriedades que compraram touros entre 2006 e 2012 e um grupo controle que comprou touros a partir de 2013. Então, o que os pesquisadores identificaram nessas fazendas? Primeiro, 78% desses entrevistados tiveram melhoramento genético no Reboen, reconheceram que houve melhoramento, houve alguma técnica de produção, eles inseriram outras técnicas de produção. Os bezerros, 60% dos bezerros desmamados eram mais pesados e 52% dizem que não teria como atingir a produção que tiveram se não fosse o programa e 52% que trabalharam com touros leiteiros tiveram maior produção de leite nas filhas. Aqui, a taxa de parição de 77% passou para 82% nesses rebanhos que trabalharam com touros PO. O peso desmama, um incremento de 0,77 arrobas e uma consideração final do programa. Esses touros foram vendidos no ano referência por 6.210 reais. Se esse produtor tivesse pego esse dinheiro e não comprado o touro PO, colocado o dinheiro na aplicação financeira, nesse ano a aplicação estava em 6%, ele teria ao final do ano 6% de rendimento sobre o valor. Se ele comprou o touro, além de ter o retorno do 6%, ele teve uma taxa interna de retorno, o TIR quer dizer taxa interna de retorno, em 26%. Quer dizer, a lucratividade do investimento na aquisição do touro foi de 26%. E a taxa de retorno do capital, o tempo de retorno do capital, em 4 anos ele pagaria o reprodutor que ele adquiriu. Então, aí a importância e a viabilidade financeira do uso do reprodutor do PO. A gente chega, então, ao final para mostrar que se nós trabalharmos com reprodutor de qualidade, nós fazemos uma produção abizerrada de muita qualidade. E agradecemos a oportunidade, estamos aqui em Uberaba nos telefones, nesse e-mail, à disposição, e a BCZ dizendo para todos estamos à disposição com força total no campo. Nós acreditamos na pecuária, nós somos ao lado do produtor rural, do pecuarista brasileiro. Muito obrigado.